Cuidadosamente transportados, a escolha do local para a libertação não poderia ser outra. Os recifes artificiais localizados ao largo de Olhão. Os mergulhadores são os próprios cientistas que ajudam na lenta descida da jaula. Criados em tanques com pouco mais de um metro de profundidade, temia-se que alguns peixes morressem durante a descida até aos 20 metros. Mas os receios revelaram-se infundados e quando a porta da jaula se abre, é uma verdadeira corrida para a liberdade. Três anos depois das primeiras libertações, os investigadores já perceberam a responsabilidade que os recifes têm no sucesso destas ações de repovoamento piscícola. Têm sido recapturados os peixes um ano e meio depois de terem sido libertados. E relativamente próximos destas zonas, ou seja, eles se concentram e depois ficam de facto por estas zonas. É evidente que também há peixes que acabam por dispersar mais. Mas digamos que uma fração muito significativa das recapturas tem sido de facto relativamente próximo dos locais de libertação. Estas conclusões só foram possíveis graças à colaboração dos pescadores. Cada vez que capturam um peixe marcado, levam-no ao Ipimar, onde recebem uma recompensa. É esta colaboração e responsabilização que os cientistas querem estender também aos recifes artificiais. Porque o próximo desafio passa pela gestão sustentada destas zonas. A informação que vem dos pescadores no dia a dia, como é que evoluem as capturas, como é que distribuem em termos anuais, quais são as principais artes, digamos, de pesca que exploram este ecossistema, este sistema recifais, é extremamente importante. E portanto, contamos cada vez mais com a responsabilização, com a chamada corresponsabilização dos pescadores na gestão deste projeto. E eu penso que eles, neste momento, já sentem isto um pouco deles. A bordo do navio de investigação, os cientistas mantêm uma apertada vigilância do que se passa lá embaixo. Utilizando as mesmas artes que os pescadores, estudam a ocupação dos recifes pelas diferentes espécies ao longo do dia e ao longo do ano. É preciso também determinar quanto tempo permanecem no recife e do que é que se alimentam. A biodiversidade, a riqueza de espécies, não facilita a vida de quem estuda estes ecossistemas, mas todos os dados são fundamentais para se definirem regras de gestão destas zonas. O importante é dimensionar o esforço da pesca de acordo com a capacidade de produção dos recifes. Os pescadores parecem estar conscientes deste delicado equilíbrio e até já pedem mais recifes artificiais. E havia de vermelhos, enquanto a gente, por exemplo, temos, vá lá, 500, havia de ser o dobro. Espalhados pela costa, que é para ver mais peixe. É uma reserva que está, que punha-se ali, e o peixe cria-se mais dentro dos recifes. É bom isso, é bom, é sempre bom. Isso é sempre bom que venha blocos. Com os blocos, as pessoas têm sempre mais um bocadinho de esperança. Têm mais um bocadinho de esperança que aquilo junte mais algum peixe. Quando há falhas, uma pessoa vai lá e lá tem sempre qualquer coisa. Mas acho que é pouco. Os pedidos dos pescadores da costa sul de Portugal não caem em saco roto na Direção-Geral das Pescas em Lisboa. Foi esta entidade que apreciou a candidatura inicial do projeto do IPIMAR e é esta mesma entidade que revela agora a existência de financiamento para estruturas do género no novo quadro comunitário de apoio, prova do mérito do projeto português. O reconhecimento do mérito deste projeto é evidenciado pelo facto de, no novo quadro comunitário de apoio a vigorar a partir de 2007, se manter a possibilidade de apoiar projetos desta natureza que são projetos de interesse coletivo e que, portanto, interessam de facto ao conjunto do setor pesqueiro de determinado país e da comunidade em geral. Fico contendo que os pedidos de algarvias queiram mais, mas, efetivamente, também há outras zonas, outras comunidades pescatórias no país que, com certeza, quererão o mesmo. E o IPIMAR nesta matéria irá estudar, em função dos locais, em função das características da pesca de determinadas zonas do país, se, efetivamente, existem condições para o lançamento de projetos idênticos. Seis horas depois do início da faina, o Pérola de Quarteira já não balança tanto sobre as correntes agitadas. Não é só o peso dos covos que cobrem totalmente a polpa do barco, são também as muitas dezenas de polvos que já enchem a gaiola de pesca. Acabaram de deixar a zona dos recifes e, mais uma vez, valeu a pena ter esperança. É uma zona boa, como se viu. Agora, assim que prendem no recifo, vieram logo quatro polvos, dois deles dentro de um cove e marcou muito peixe em cima do recifo. O mau tempo que se anuncia para a noite não faz esmurecer o ânimo destes pescadores. Sabem que, debaixo de água, a muitos metros de profundidade, a vida voltou a crescer. Preservar é a palavra que surge agora na linha de horizonte. A luta de água é a palavra que surge agora no recifo. A luta de água é a palavra que surge agora no recifo. A CIDADE NO BRASIL